Vamos aqui subir na esteira para falar sobre essa questão da postura correta, como que é interessante você sempre perceber o seu corpo sobre essas ações, para gerar uma carga menor no seu joelho, ou como que você pode correr gerando uma carga maior. Muito interessante você pensar que quando vai correr, a ação do impacto de deslocar ou então deformar, beleza? O impacto vai vir aquela vibração, vibrando, bateu, vibrou. Só que tem maneiras e maneiras de você absorver esse impacto. Se eu caio na minha corrida com a perna estendida, o impacto está aqui e principalmente a perna à frente, o centro de massa está aqui, eu vou gerar uma sobrecarga, porque eu vou estar vibrando sem deformar ninguém, a vibração vai passando e vai subindo. Vai deformando e deslocando. Se eu não tenho ação articular, eu não tenho ação muscular, vou ter ação isométrica e tudo mais, mas se eu já vou bloquear aqui minha articulação, eu vou fazer o trabalho articular muito menor, sendo assim eu exijo muito menos da minha musculatura para absorver esse impacto. Quem vai sobrecarregar? Osso, beleza? Joelho, dor no joelho, o joelho pode ter vários lugares ali que pode estar doendo. São várias coisas aí que podem estar acontecendo, mas eu só vou falar sobre uma aqui, que é justamente a ação de você. Correr com a perna reta. Cair chapado. Pum, 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 pum. Cair lá na frente. Pum, 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 pum. Que é essa ação toda, sem trabalhar. Vou botar uma velocidade mais alta aqui, né? Por favor, fica mais fácil. Vamos ver se esse troço não vai pular aqui nas minhas costas. Bora. Joelhos ligeiramente flexionados. Joelhos estendidos. Aqui, a ação muscular é muito menor no impacto. Aqui, a ação muscular é maior. Eu já estou com o meu joelho ligeiramente flexionado. Posição do corpo. Se eu jogo para trás, a carga está para trás, facilita. Opa, olha a linha ali. Entrada do pé. Corpinho para frente. A carga absoluta, a magnitude do impacto, é muito menor aqui do que aqui. Eu fico muito mais tempo... Opa. Eu fico muito menos tempo com apoio do meu pé no chão. Quando eu estou com o meu corpo ligeiramente para frente. Do que para trás. Quanto mais tempo eu passo com o meu pé no chão, maior a carga do meu corpo que o meu corpo vai ter que sustentar, né? Minha perna vai ter que sustentar, o peso vai ter que sustentar aqui. Eu passo mais tempo apoiado no chão. Quanto mais rapidinho eu fizer esse apoio, menor a carga absoluta que eu vou estar exigindo do meu corpo. Sendo assim, um passo rápido, tempo de contato baixo, pode ajudar bastante a diminuir essa sobrecarga. Ah, mas eu começo a sentir a panturrilha. Beleza? Deixa eu falar que é muito melhor você sentir a panturrilha do que você sentir o seu joelho. A panturrilha é um músculo, né? E assim ele tem uma adaptação muito maior à atividade. Ele tem uma, digamos, chegada de sangue muito melhor do que o seu joelho, a sua articulação ali, a junção ali, patela, femur, tíbia, fíbula, aquela área ali, óssea, por assim dizer. A dor articular é sempre mais problemática do que a dor muscular em termos de recuperação e adaptação. Beleza? Legenda Adriana Zanotto